O vírus só vai diminuir, a expansão do vírus só vai diminuir por um verdadeiro milagre. Então, vamos repetir aqui as coisas que nós temos dito sistematicamente. O isolamento social, ele é um isolamento social parcial. O governo fala em lockdown, mas há um grande número de empresas trabalhando e elas estão trabalhando em geral porque os donos dessas empresas não querem perder dinheiro durante a pandemia. Eles ficam muito felizes de ver o dono do bar da esquina e a falência, mas eles não querem perder dinheiro de jeito nenhum. E eles têm, obviamente, muito mais condições de perder dinheiro do que o dono do bar da esquina. Eles têm muito mais recursos, têm uma relação com os bancos, podem conseguir emprestado, com os governos e tudo mais. Simplesmente por uma ganância desmesurada dos empresários, milhões de pessoas continuam trabalhando, o transporte público continua lotado e a pandemia continua se espalhando, enquanto que uma outra parcela da população, os desempregados, o pequeno comércio, as pessoas que vivem de expedientes diversos, aí estão indo a uma situação de desespero total. Isso precisa ser denunciado, até porque não há nenhuma segurança de que esse isolamento, esse lockdown, como eles falam, o trancamento do comércio, vai produzir um efeito que está sendo esperado. Até o momento não aconteceu nada. Se nós chegarmos aqui, o lockdown estava previsto para o final de março, nós já estamos no dia 20 de março. Chegando no final de março, o quadro não se alterou, se alterou muito pouco, o que eles vão fazer? Estender essa medida para abril? Isso é uma coisa impraticável. Logicamente que vai haver, como já está começando a haver, uma série de protestos e de violações da medida.